E plantar sua presa, silêncio da tua grandeza O que se vê, o coração não sente Meu corpo responde, minha alma me vem Escolta agora esse coração Deixar-se em força, não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional O Espírito Santo pode se achegar E faz demorada E faz demorada O Espírito Santo Ora em ti, hoje Mas o meu coração é o teu lugar Muita não consegue ser tão racional Mas o meu coração é o teu lugar